Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o programa da comunidade desta sexta-feira, são 10 horas e 51 minutos, não se esqueça de ligar e participar conosco pelos nossos telefones que estão aí na sua tela, você pode mandar mensagem também pelo nosso WhatsApp, está na tela também, mas eu vou dizer para você 9902 0070, fica ligado e manda sua mensagem, manda sua foto, manda seu contato que a gente vai ficar aqui junto até 12 horas e 30 minutos com você, trazendo as notícias e trazendo as informações de hoje. Você que está aí do outro lado ligado conosco, a gente vai ficar ligado até 12h30 fazendo companhia, eu faço companhia para você, você faz companhia para mim, um grande beijo para todo mundo ligado com a gente pelo Facebook, o Agora dessa sexta-feira já começou. E a gente já começa o nosso programa de hoje, trazendo notícias de polícia. A polícia prendeu uma quadrilha que distribuía drogas em bocas de fumo na capital, entre os integrantes do bando, uma mulher que foi presa em flagrante durante uma entrega na Zona Norte de Manaus. Quem traz os detalhes dessa história para a gente é Valdir Adriano, roda para mim. A prisão da quadrilha foi na tarde desta quinta-feira, em duas zonas diferentes da cidade. Os policiais da Força Tática chegaram até o bando depois de denúncias anônimas. A informação dava conta de uma mulher que faria entrega de entorpecentes em um posto de combustível na Zona Norte de Manaus. Ao abordá-la, os militares encontraram um quilo de maconha do tipo skunk dentro do veículo onde ela estava. Depois de presa, Adriana Pérez de Castro, de 26 anos, revelou onde havia feito uma entrega de 10 quilos da mesma droga minutos antes. Os policiais foram até o Jorge Teixeira, na Zona Leste, onde prenderam mais dois integrantes da organização criminosa e apreenderam mais objetos. Encontramos lá uma quantidade expressiva de dinheiro, aproximadamente 32 mil reais. As armas estavam em poder dele. São duas armas de fogo, mais dois fuzis airsoft e uma pistola, um simulacro de pistola. E mais alguns objetos de valor. E também encontramos o carro, que ela informou que ele pegava droga nesse veículo, que é um esporteiro, um veículo de luxo, e também trouxemos para que seja periciado. O dono do entorpecente e um comparsa foram presos no Colônia Terra Nova, também na Zona Norte. Eles ainda tentaram se desfazer dos cerca de 30 mil reais encontrados na casa. Houve somente a tentativa de burlar a abordagem na casa do último, onde tinha o dinheiro. Inclusive, a esposa dele jogou uma parte do dinheiro dentro da descarga do vaso sanitário. O grupo foi apresentado na Delegacia Geral de Polícia Civil, na Zona Centro-Oeste. Os integrantes da quadrilha serão autuados por tráfico de drogas, associação ao tráfico, associação criminosa e porte legal de arma de fogo. E porte legal de arma de fogo de uso restrito. Mostra para mim o armamento. Como é que a polícia vai brigar, vai lutar contra o tráfico de drogas, quanto lá na boca tem fuzil? Fuzil, metralhadora, arma de grosso calibre, arma de uso exclusivo do exército, da polícia. Como é que a polícia chega numa boca de fumo e briga com isso? Cadê? Encha a tela para mim com armamento. Encha a tela para mim com armamento, Cris. Mostra para mim aqueles fuzis que estavam lá em cima da mesa. Olha só o armamento. Olha quanto dinheiro. Olha só esse armamento. Olha a metralhadora ali. Como é que a polícia briga com isso? Essa luta é desigual. Essa luta é injusta. Porque quando a polícia vai dar um tiro da arma dela, quando o policial vai dar um tiro, ele tem que pensar uma, duas, três vezes. Sabe por quê? Ele pode responder processo administrativo na corporação. Porque ele faz parte de uma organização legítima, legal. E o que responde o traficante quando dá um tiro? Não responde nada. Ele é aplaudido pela organização criminosa. E o policial militar que está tentando defender a ordem, os bons costumes, as pessoas de bem, é criminalizado. Acreditem, ele é julgado. Ele responde uma sindicância dentro da corporação e pode até perder o emprego. Só porque disparou uma vez com a arma dele. E a gente luta uma guerra injusta. A polícia, quando vai para a rua, já sai em desvantagem. Sai com os carros que não são blindados. Sai com coletes vencidos. Sai com armamentos sem munição suficiente. E quando se depara com uma organização criminosa, distribuindo droga em bocas de fumo, encontra o quê? Fuzil. Encontra o quê? Metralhadora de grosso calibre. É uma luta justa? É uma briga justa que a polícia trava todos os dias? Sai de casa para poder lutar? Preservar a própria vida? Porque o bandido não está nem aí, não. O bandido está para matar ou morrer. A polícia não está para matar ou morrer. A polícia está para viver, para poder resguardar a vida de todo mundo, garantir a paz na sociedade e voltar para a família, voltar para o filho, voltar para a filha, voltar para a esposa. É assim que está a polícia todo dia. E o bandido está para quê? O bandido está para quê? Está para matar, acabar com a sociedade, acabar com as crianças, acabar com as famílias. distribuir drogas em bocas de fumo para que os usuários cometam os assaltos de esquina, como a gente é acostumado a ver todos os dias. Olha só essa imagem. Olha essa vaidade do traficante cheio de relógio, de ouro. É assim que funciona, é assim que é o tráfico de drogas. 30 mil reais em dinheiro. E a mulher lá dando a pinta, sabe para quê? Para disfarçar. Não fica achando você que a mulher está lá para poder fazer só a entrega, não. Ela está ali para poder despistar a polícia. Só que a mentalidade da polícia está mudando. A polícia agora, quando vê uma mulher, não fica mais achando que ela é inocente, não, infelizmente. Porque em todos os casos que a gente mostra aqui no programa, na maioria deles tem o que envolvido? A mulher está lá presente? A mulher está fazendo o disfarce? Nós trouxemos o caso dos aplicativos antes de ontem? Não foi ontem? Não sei se foi ontem, diretor. Correja para mim aí. Ontem ou antes de ontem, quem fazia o pedido da corrida? A mulher. Foi ontem. A mulher fazia o pedido da corrida, né? Três casos de motoristas de aplicativos que foram assaltados. Tiveram os carros levados. Tiveram uma arma apontada para a cabeça deles. Pessoas trabalhadoras tentando se sustentar e sustentar a família. Quem estava lá? Uma mulher envolvida, né? E olha, os assaltos acontecem por causa disso. Por causa de boca de fumo que tem nas redondezas. Olha só o que a gente vai trazer agora para você. A polícia prendeu um envolvido em um roubo, em uma lan house, no Vila da Prata. Os funcionários foram que fizeram as denúncias. Você está acompanhando o momento em que dois bandidos acabam interceptando aí, assaltando as pessoas, os clientes, os funcionários. E o que aconteceu? Depois que o assalto foi cumprido, foi feito, os funcionários ligaram para a polícia. A polícia saiu em perseguição e conseguiu pegar os dois na Avenida Brasil. Eles estavam com um revólver calibre 32. Um deles conseguiu fugir e o outro foi preso pela polícia. Olha isso. Jovem, gente, criança. Olha ali, olha o menino ali, olha. O menino fazendo trabalho, fazendo suas tarefas. Oito horas da manhã. Olha o horário no canto da tela. Oito horas da manhã, lan house aberta. E a bandidagem roubando. Para quê? Para fazer dinheiro. Para fazer dinheiro para o tráfico de drogas. Essa aqui é a realidade. Pensa que acaba aí. Não acaba não. Três bandidos em uma moto fizeram um arrastão em lojas do Alvorada 1. Quem estava com eles, só dou uma dica. Além dos dois bandidos, tinha mais quem? Uma mulher. Mais uma mulher envolvida. Mais uma mulher envolvida em crimes cometidos na cidade. Três homens e uma mulher faziam arrastões em lojas do Alvorada. Eles saíram fazendo roubos em cada uma das lojas ali do Alvorada. Que o Alvorada 1... Olha aí, os três entram. Olha aí a mulher. Olha a mulher. Desfaçando-se, passando por cliente. O Alvorada. O Alvorada é um dos grandes centros comerciais de moda. Atenção. E se você está vendo esses rostos aí, você conhece esse casal. Esse casal leva ao terceiro que está envolvido também. Ligue para o 181. É o telefone em que você faz a denúncia anonimamente. Não se preocupe. A polícia não vai divulgar seu nome. A polícia pede ajuda da população, da comunidade que não aceita. Não aceita esse tipo de roubo. Roubando as pessoas de família. Roubando os comerciantes. Isso não está certo. Está aí, ó. Em plena luz do dia. Sem um boné. Sem um chapéu. Sem nada. Sabe o que é isso? Aquela sensação de impunidade. Estão impunes. Chegam lá. Fazem os assaltos e vão embora. E acreditam piamente que vão se dar bem. Que vão sair impunes. Só que, olha, eu vou dizer para vocês. A vida não está assim, não. A gente trouxe caso essa semana que a polícia conseguiu apresentar aqui para a população pessoas envolvidas em assaltos e homicídios há dois anos. Pensa que a delegacia está parada? Está não. Olha só esse outro caso que eu vou dizer para você. Está pensando que a bandidagem perdoa a igreja? Não perdoa? Teve tiroteio dentro de igreja matando fiéis, matando pessoas? A doença está dentro do ser humano. Moradores e membros de igrejas evangélicas do bairro da União, da União da Vitória, na zona norte da cidade, estão preocupados com os assaltos que estão acontecendo na área. Seis vezes a igreja foi roubada. Seis vezes. Quem vai contar essa história para a gente é a Patrícia de Paula, que eu não estou acreditando. E ela é que vai trazer as informações. Patrícia. Esse é o muro de uma igreja que fica na avenida Peixe e Cavalo, no bairro União da Vitória. Esses dois assaltantes foram flagrados pelas câmeras que ficam na área externa do local. Eles param num palio. Um sobe pelo portão da frente e o outro pelo lado. Um deles tem dificuldades para andar, mas ainda assim consegue pular o muro. Nem as igrejas estão fora da ação dos assaltantes. Aqui no bairro União da Vitória, essa igreja foi assaltada cinco vezes no mês de agosto. E outras cinco igrejas também foram assaltadas no mesmo mês. Agora em novembro, teve mais um assalto. E outras quatro igrejas também sofreram o mesmo assalto nesse mês de novembro de 2018. Nos cinco assaltos no mês de agosto, vários objetos foram levados. Mas o que aconteceu no mês de novembro foi o que causou uma perda maior. Levaram duas caixas de som que eram usadas nos cultos. A mesa de som e outros objetos. Seis assaltos, o que somam mais de 20 mil reais em prejuízo. A gente não quer vingança, nós queremos apenas os nossos instrumentos que foram roubados. Aqui no bairro, semana passada, quando roubaram a nossa, roubaram a da Assembleia também, na principal. E foi muito triste. Eles também estão, como diz, dirigindo a igreja só com a voz, cantando, entendeu? Em capela, como antigamente. Cansados, fizeram investimentos em câmeras de segurança para inibir os assaltos. Mas não adiantou. A gente se sente inseguro dentro do nosso próprio bairro, dentro da nossa própria igreja. A gente não imagina que isso possa acontecer, né? A comunidade pede providências. Minha gente, presta atenção nessa notícia. Vai logo separando, por favor, Cris, as imagens dos cabras pulando a igreja. E daquele momento em que eles chegam a levantar. Eles estão de boné e você pode perceber que um deles chega a botar a mão no rosto para tentar se esconder da câmera de vigilância que foi instalada para poder defender o patrimônio da igreja. Só que não funciona muito, não. Porque quem conhece os criminosos, quem é vizinho, quem é parente, quem está sabendo que ele está roubando, fazendo coisa errada e não concorda, vai entregar para o 181. Olha o momento em que ele pula. Olha, ele põe a mão na frente. Está vendo como ele põe a mão na frente? Eles sabem que está ali ligada aquela câmera, que a câmera foi colocada. Mas ainda assim eles não se intimidam. Eles não se intimidam. Eu pergunto de você, para que eles estão roubando esses objetos? Esses pequenos objetos? Para fazer dinheiro. Sabe por quê? Pode ter certeza. Tem boca de fumo aí nessa rua. Tem tráfico de drogas aí nessa rua. Tem tráfico de drogas aí nesse bairro. Aí o pessoal que está em casa diz, mas Márcia, hoje em dia tem tráfico de drogas em qualquer lugar. É, tem. Aí tem que se tentar fazer a denúncia da boca de fumo. Porque a polícia não consegue adivinhar. A polícia não consegue chegar em cada quarto, em cada esquina, em cada beco, para poder explicar e prender essas pessoas. E outra, o policial ainda tem uma grande dificuldade, que é justamente acessar essas casas. Ele não tem certeza se o crime está acontecendo. Ele não pode invadir a casa, porque tem lei. Coisa que o traficante não se detém. O traficante não se intimida. O traficante entra, mata, executa. A polícia tem que seguir normas. A polícia tem que seguir lei. E aí essa é que é a grande desvantagem da polícia diante desses traficantes e diante dessas pessoas que vivem de cometer assaltos e agora nem igreja está perdoada. Igreja não está perdoada. Você lembra que eu falei para você agora há pouco? Agora, 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 nesse momento que o traficante vai lá, tira as pessoas de dentro de casa, puxa as pessoas de onde estão, porque não tem esse negócio de ah, tem que ter mandado para entrar na casa. Com tráfico não existe isso não. Na noite de ontem, um jovem foi assassinado no Monte das Oliveiras. Ele foi retirado de dentro de uma temaqueria, de um restaurante, para poder morrer. Quem conta essa história para a gente é Valdir Adriano. Roda para mim. Passava das oito da noite, quando moradores do bairro Monte das Oliveiras ouviram um tiro na rua Massaranduba. Ao procurarem de onde veio o disparo, encontraram o corpo de David Gonçalves da Silva, de 22 anos. De acordo com informações apuradas pela polícia, dois homens estavam perseguindo a vítima aqui por este rip-rap. Quando chegou nesse trecho, eles atiraram apenas uma vez. E o tiro foi fatal para a vítima. Segundo a polícia, o crime tem características de acerto de contas, pois o rapaz era usuário de drogas. O jovem estava com uma das mãos enfaixada, porque havia sofrido um acidente de moto há pouco mais de uma semana. Lewis é quem vai tomar as providências de tudo. Eu não posso fazer nada, porque está nas mãos do senhor. A polícia investiga quem são os autores do crime. Que serenidade que esse pai teve que tirar do fundo da alma para poder conversar com o nosso repórter, né? Olha só que situação. Eu tenho a impressão que ele estava indo comprar remédio também, né? A gente tem a informação de que ele foi tirado de uma tema querer, mas eu acho que não é essa a informação não, viu, Ivan? Que ele estava com uma receita e com remédio ali, ó. Que ele podia estar comprado... É, não sei se foi assim que aconteceu. O diretor está dizendo que ele pode ter ido à farmácia e depois ter ido à tal da temaqueria. Eu sei que ele estava com remédio. Olha, você vê que é um menino que teve educação, está com um relógio no braço, que provavelmente foi a família que comprou, recebeu atendimento médico, né? Estava com o braço engessado, ou seja, não é uma pessoa da rua, não. É uma pessoa que tem família, tem cuidado, mas não teve força, força psicológica, força emocional para dizer não. A gente vê um pai dorido. Esse pai está sofrido, dizendo eu tentei educar, eu tentei dizer para ele tudo o que ele tinha que fazer e infelizmente ele não me obedeceu. E depois que sai de casa, depois que fica maior de idade, aí é que fica difícil. O pai tirou o lenço do bolso para poder cobrir o rosto do filho. Olha essa imagem, olha que imagem é essa de dor. Ele tirou o lenço do bolso para cobrir o rosto do filho morto, é executado com um tiro certeiro na cabeça. Que cena é essa? O que está acontecendo com a nossa humanidade? O que está acontecendo com a nossa juventude? Cadê a fortaleza dentro de cada um para dizer não vou entrar no mundo das drogas, isso não é a solução, isso é o pior que eu posso fazer para mim, é o pior que eu posso fazer para a minha vida, é o pior que eu posso fazer para a minha família? Olha isso! Olha isso! Olha essa cena, essa cena dorida, é uma cena sofrida que a gente está vendo agora. E o pai, apesar de não estar desesperado, está sofrendo, está com dor. E disse para o repórter, eu não posso fazer mais nada, eu não podia mais fazer nada. Eu tentei educar, eu tentei explicar, eu tentei dizer. Sabe por quê? Porque os jovens de hoje, infelizmente, não tem mais aquela disciplina, aquela força de vontade, de seguir certo, de estudar, de superar as dificuldades, desistem na primeira oportunidade, desistem na primeira dificuldade, e aí, ó, acha que a droga é mais fácil. Olha o outro caso que eu vou trazer para você, lá no mutirão, um homem ainda não identificado pela polícia, ainda não foi dito para a gente quem é a pessoa, foi atingido com dois tiros na cabeça, você está acompanhando as imagens dele aí, vivo, ele está vivo, tá? Foi na tarde de quinta-feira, os suspeitos que tentaram matar esse homem, também não foram identificados pela polícia. Segundo testemunhas, eles chegaram em uma moto, fizeram os disparos contra a vítima, que caiu na hora, ali no local do crime, e fugiram. O homem foi encaminhado pelo SAMU, para o hospital e pronto-socorro, o João Lúcio, passou por cirurgia, e está vivo. Ele teve uma segunda chance, ainda caiu num bueiro, num buraco aí, não é isso diretor que eu estou vendo aí? Ele caiu ali num buraco, a polícia, ele estava consciente gente, olha isso, consciente, conseguindo ficar em pé e tudo, a bala não deve ter pego, não deve ter passado, olha a pessoa apontando ainda, segurando ali o buraco ali, de onde estava, de onde entrou a bala, e que ele por sorte está vivo, ganhou uma segunda oportunidade, uma segunda chance de viver. Será que vai sair dessa? consciente? Olha isso, executaram? Não, está vivo, segue vivo no hospital e pronto-socorro, o João Lúcio, tem uma outra chance, de mudar a vida, de escolher um outro caminho, porque esse caminho não está dando certo não, já tentaram tirar a vida dele, está dando certo esse caminho, olha ali o homem, consciente, viu? Consciente, orientado, e com dois tiros na cabeça, é para acabar, é para acabar. A polícia, a polícia já sabe que é acerto de contas, pelo tráfico de drogas, a polícia já sabe, agora o caso que eu vou trazer para você, no interior do estado, Quari, Quari, houve troca de tiros, porque o bandido, quando está com arma na mão, não respeita a polícia, a polícia ainda tem que pensar, bandido não pensa não, policiais militares, do 5º Batalhão do município, foram recebidos a tiros, em Igapó, por piratas do Rio, durante uma ocorrência, na quinta-feira, a ação terminou, com a prisão de um homem, de 34 anos, acusado de integrar, uma quadrilha de piratas, e olha quem foi presa também, uma mulher, mulher estava envolvida, na quadrilha também, já tinha uma mulher pirata, agora tem pirata mulher, agora não é só pirata homem, não é pirata menina, feminina, e as informações, que a polícia traz, é que eles estavam fazendo, uma ação de praxe, verificando ali o rio, andando pelo rio, fazendo a sua ronda, quando foram recebidos a tiros, a polícia conseguiu apreender a lancha, em um motor 250 HP, que era pertencente ao líder da quadrilha, não tem mais liderança, olha só, olha o tanto de bala, olha o tanto de bala, e a mulher foi presa também, não dá mais para acreditar em ninguém nessa vida, gente, não dá mais para acreditar em nada não, está aí mais uma operação, os policiais todos dentro do Igapó, dentro da água ali, para poder fazer a prisão de todo mundo, defender uns aos outros, defender da própria vida, e os bandidos, se pirulitaram, só conseguiu prender dois, o resto vai prender depois, 11 horas e 11 minutos, é destaque do interior, agora olha, na semana passada, nós trouxemos para você, que está aí do outro lado, uma manifestação, mostramos uma manifestação para você, no ramal do Branquinho, na BR-174, você acompanhou as imagens, nós trouxemos para você, que está aí do outro lado, por causa de falta de energia elétrica, olha só a agonia do pessoal do ramal do Branquinho, fizeram uma manifestação, atearam fogos, atearam fogo ali em madeiras, em pneus, fecharam a BR-174, por causa da falta de energia elétrica, ontem nós recebemos uma ligação, no ramal do Pau Rosa, também pela mesma situação, todo mundo tendo prejuízo, por causa dessa falta de energia elétrica, nós estamos falando de pessoas, que moram nesses ramais, e que são agricultores, que dependem da produção rural, para poder sobreviver, para sustentar a família, e se sustentar, eles têm granja, eles trabalham com polpa de frutas, que descongela, não tem energia elétrica, para manter o freezer ligado, o que acontece com a polpa de fruta? O que acontece com o material, com a produção rural? Perde tudo! Então eles fizeram essa reclamação, e nós enviamos essa reclamação, para Vanderlei Modesto, que foi lá conferir, e vai trazer para a gente, a reclamação dos moradores, do ramal do Branquinho, que estão cansados, da falta de energia elétrica, no local, roda para mim! Estamos no quilômetro 67, da BR 174, que liga Manaus, a Boa Vista, aqui, vamos abandonar o asfalto, pegar essa estrada de barro, e seguir 68 quilômetros, mata dentro, pelo ramal do Rio Branquinho, onde vamos encontrar, 1.900 famílias, que estão sem energia elétrica, há 12 dias. A falta de manutenção, na rede elétrica, é visível, em alguns locais, o mato toma conta dos fios, o pior de tudo, é que a Eletrobras, responsável pelo fornecimento, de energia elétrica, não deu até o momento, nenhuma explicação, sobre a falta de energia, no ramal do Rio Branquinho. A maioria dos moradores, aqui do ramal do Rio Branquinho, como é o caso do Luiz, trabalha com avicultura, com agricultura, hortaliça, e também, com a criação de peixe. Sem energia elétrica, não tem água, sem água, o frango morre, não é isso Luiz? Exatamente, é isso que acontece, nós precisamos da água, para a galinha, beber, para poder produzir os ovos, sem a água, a galinha morre de sede, também a produção cai muito, dá muito ovos quebrados, e o ovo fica pequeno, a gente tem perda na produção, já está barato o preço do ovo, e com a falta de água, pior ainda, nós estamos só trocando dinheiro. A revolta pela falta de energia elétrica, está na boca de todos os moradores, do ramal do Rio Branquinho. Não tem luz para a gente encher o tanque, a gente fica sem água, quer dizer, as plantas, não consigo, tem que, de manhã cedo, você tem que estar aguando ela, à tarde também, aí sem luz, meu amigo, aí fica muito difícil, quer dizer, tem muitas coisas aí, quer dizer, poupa, que eu tinha aí no freezer, aí a gente leva tudo para Manaus, deixar lá, porque se deixar aqui, alguém joga no lixo, muitas coisas aí, a gente joga no lixo. Energia só vem por etapa, parece que a gente paga pela metade, então, energia que é bom, não tem, aí que nós ficamos no prejuízo, a gente que trabalha, o negócio de bebida, comida, no final de semana, cadê? Vai gelar o quê? Só fica no prejuízo nós. 300 reais de luz, que eu pago, e durante, como eu falei, tem mês de 30 e 31, se tiver nesse período, 30, 15 dias de luz, tem muito. Rapaz, a situação aqui é crítica, a gente está aqui com 12 dias sem energia, eu estou comendo o meu produto aí, para servar a mandioca, não tem, a gente está descendo o buraco aí, quase 500 metros, para buscar água, para beber, porque não tem condições, a bomba não puxa água, como é que vai puxar, se não tem? Às 9 horas da noite da última segunda-feira, revoltados com a falta de energia elétrica, os moradores da comunidade Canaã, atearam fogo em pneus, e fecharam a BR-74, na altura do quilômetro 40. A manifestação durou pouco mais de uma hora, até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. O Bento Martins Costa, foi um dos agricultores mais prejudicados, com essa falta de energia aqui do ramal Rio Branquinho, você perdeu quanto de polpa de fruta? Meu irmão, só esse ano foi 1.500 quilos, foi esbagaçado mesmo, sem razão, porque fora o que nós aproveitamos aqui, que depois foi jogado fora, porque a energia passou de 15 dias aqui sem energia. O material produzido na comunidade do ramal Rio Branquinho, abastece as feiras e mercados da capital, e por causa da falta de energia, a produção está comprometida. Queria que a Manaus Energias viesse dar uma olhada aqui nessa situação, que nem você viu o esporte quebrado aí, a fiação quebrada, entendeu? Então isso que a gente está querendo, uma oportunidade, que eles vêm aqui e olhem a dificuldade, a necessidade. A aula aqui, quando tem energia, tem aula. Quando não tem, as crianças vão embora, porque tudo funciona à base da energia, que nem você vê que tudo, nada funciona aqui sem ser energia. As imagens são de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, diretamente do ramal Rio Branquinho, no quilômetro 67 da BR 174, que liga Manaus a Boa Vista, para o programa Agora. Muito obrigada, Vanderlei Modesto. É pra acabar, né? Como é que a gente trabalha a vocação do nosso interior? Como é que a gente trabalha um Estado ou uma capital, independente da Zona Franca de Manaus, quando a gente não dá suporte para os agricultores? A manifestação foi na segunda-feira, e em nota, a Eletrobras informou que a interrupção de energia da comunidade foi relacionada ao tombamento de uma árvore na rede de média tensão. As equipes das distribuidoras já atuaram, e o fornecimento... Olha só a nota que a Eletrobras está mandando pra gente. E o fornecimento de energia na localidade foi restabelecido e normalizado na manhã de terça-feira. Hoje é sexta, e Vanderlei Modesto esteve... Volta pra mim aqui, Cris, por favor. Vanderlei... Vou lhe dizer. Sabe quando foi que o Vanderlei Modesto esteve lá? Ontem. Ontem foi terça-feira? Que dia foi ontem? Foi quarta-feira? Quinta-feira. Tinha luz lá? Eu quero que todo mundo me diga aqui em alto e bom som. Tinha luz lá ontem? Luz! Obrigada. Muito obrigada pela participação da nossa plateia, né? De dois, de quatro, que tem mais dois ali, pra responder. É um absurdo essa foto de respeito com o agricultor. É uma foto de respeito. Não tem nada de luz lá. Atenção, Eletrobras. Atenção, eu estou dizendo, se alguém está assistindo, você tem algum parente que trabalha na Eletrobras, mas a Amazonas Energia está sem luz no ramal Rio Branquinho até agora. Hoje é sexta-feira, são 11 horas e 19 minutos. 11 e 19, ainda está sem luz lá. E aí, como é que fica o agricultor? Como é que se trabalha a vocação, a economia no interior do Estado? Como é que se faz? Não faz. Lamenta. Dá prejuízo pra todo mundo, né? Dá prejuízo pra todo mundo. É isso que faz. Olha, e deixa eu te dizer uma outra coisa. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Você quer que dá prejuízo também? Não pagar pensão alimentícia. Aqui você pode ser... Pode ser preso. 49 pessoas, não é isso, Gabriela Moreno? Que foram presas. 49 pessoas foram presas por não pagamento de pensão alimentícia. Me conta essa história, Gabriela. Pode falar? Pode. Pode falar. Delegacia Geral de Polícia, onde vão ser apresentados 49 homens em cumprimento de mandados de prisão por dívidas de pensão alimentícia. Essa operação faz parte da Operação Ceia Feliz, iniciada na última segunda-feira e fiz analisada na manhã desta sexta-feira. A gente volta daqui a pouco com mais detalhes. Volto com você. Obrigada, Gabriela Moreno. Mandados de prisão que estão acontecendo desde cedo. Obviamente que esses homens que são pais e não estão pagando a pensão alimentícia não serão misturados com os presos de alta preclusidade, mas pensão alimentícia da cadeia. Não adianta não. Pariu o Mateus? Tem que embalar. Entendeu? Ajudou a fazer o Mateus? Vai ter que embalar também. Olha essa cena. Olha a árvore de Natal ali do lado direito do seu vídeo e um monte de macho que não paga a pensão do lado esquerdo. Né? Nome da operação? Diz aí o nome da operação. Operação Ceia Feliz. Vai ser feliz. Não vai ter ceia pra eles, não. Vai ser uma ceia feliz pros filhos que estão sem o dinheiro da comida. Pensão alimentícia é dinheiro de subsistência. Não tem que ficar negando. Porque o pai quando faz o filho e a mulher vai lá pedir pensão, a primeira coisa que ele diz, né? Vai gastar o dinheiro, não vai gastar com a criança. Vai gastar o dinheiro consigo mesma. E aí? Mãe deixa de gastar dinheiro com o filho pra gastar com ela? Em que mundo é esse? Claro que tem mãe que não é mãe, só é parideira. Tô falando de mãe. Mãe mesmo. Deixa de gastar o dinheiro com o filho pra gastar com ela? Em que mundo que a gente viu isso? Porque aqui, no mundo normal, isso não acontece. Acontece no mundo excepcional. Que é no mundo anormal, quando a mulher é só parideira. Tem algum outro problema lá com ela e não cuida do filho direito. Aí o caboclo não quer pagar a pensão? Vai pro xilindró. Vai pra cadeia, sim. Porque quando o homem nega pagar a pensão alimentícia, ele tá negando aquela criança o básico. Tá negando aquela criança os alimentos. Tá negando aquela comida. Tô falando comida mesmo, tá? Tá negando uma boa educação. Tá negando condições de lazer pra aquela criança. Então, tem que ir preso, sim. É óbvio que a polícia não prende sem mais nem menos, não. A polícia não prende sem mais nem menos, não. Ela notifica, ela avisa e o cara dá o quê? Ouvido de mercador. Olha isso. Ainda tem gente chegando. 49. Não tem 49 não aí, o Tony tá dizendo. O Tony tá dizendo que ainda não tem 49 aí não. Ainda tem macho chegando pra pagar a pensão. Vai ter que pagar a pensão. E olha, três meses fica preso. A não ser que pague a pensão antes. Porque se deixar lá, vai ficar três meses preso. E aí não adianta alegar. Olha, tem um ali rebelde reclamando. Olha ali o ali reclamando. Reclama não, filho. Já passou o tempo da reclamação. Tem que aceitar. Tá dizendo assim, ó. Tá me agemando por quê? Não sou bandido. Eu não sou bandido. Você tá me agemando por quê? É isso que ele tá ouvindo aqui. Tô fazendo leitura labial dele. Tá ali rebelde. Não tá algemado porque é bandido. Tá algemado porque não pagou a pensão. É importante esclarecer isso aqui. Tá? Não tá algemado não porque não pode fugir da ordem judicial que pediu que a polícia, a ordem judicial que fez com que a polícia fosse lá e catasse o cara e guardasse lá na casa. Vai ficar guardado. Refletindo. Entendendo que ele precisa pagar a pensão dos filhos. Né? Entendendo. Vão sair gordos de lá, é? Vão sair gordos de castigo e pálido. Três meses, tá? Três meses. Três meses preso. Daqui a pouquinho, o Gabriela Moreno volta de lá trazendo os detalhes dessa prisão. Olha só. Um adolescente de 17 anos está desaparecido desde a manhã do último domingo. Ryan Rezende. Tem gente, tem o Ryan aqui, né? O Ryan não, né? O Ryan Rezende dos Santos saiu da casa onde ele morava, no Mundo Novo, para visitar o avô na Cidade Nova e não apareceu mais. Os familiares não informaram aqui um telefone para contato, para poder informar o paradeiro do Ryan. Mas se você está vendo o Ryan agora, sabe onde o Ryan se encontra, entre em contato pelos telefones aqui do programa da comunidade, que a gente notifica a família, tá? Tem mais uma desaparecida, dessa vez uma menina, uma adolescente chamada Libne. Libne Campos, eu acho que deve ser esse o nome dela. e ela também tem 17 anos. Ela saiu do Santa Itelvina para ir para a escola no centro, tá aí a Libne. Ela foi vista pela última vez na casa de uma amiga. E os familiares pedem também a colaboração para localizar essa adolescente. Eles deram o telefone ao 99102-2146. 99102-2146. Está desaparecida desde a última... Qual foi a data? Foi na quinta? Volta aí um pouquinho o TP, diretor, para mim, só para eu ver qual foi o dia que ela foi desaparecida, que ela desapareceu, saiu do bairro para ir para a escola. Não diz quanto tempo. Não diz há quanto tempo ela está desaparecida, mas está desaparecida. Foi nessa semana agora, tá? E os familiares estão desesperados. Foi no início da semana. Saiu para ir para a escola e não voltou. Não chegou na escola. E a última vez que foi vista foi na casa de uma amiga. Então, se você está com essa moça, ou com aquele rapaz, ou sabe o paradeiro deles, entre em contato. No caso do rapaz, esse telefone aqui não é. Retira para mim esse telefone. No caso do rapaz, não foi fornecida pela família um contato, mas você pode ligar para a gente. Liga para os nossos números que aparecem aí na tela e diz o paradeiro dele, que a gente informa a família. E no caso da Libani, entre em contato pelo número fornecido pela família. São 11 horas e 25 minutos. Você que acompanha o programa, muito obrigada pela audiência também no Facebook. Está ligado com a gente no Facebook, acompanhando as notícias. Participa conosco também pelo nosso WhatsApp. Hoje tem agora consumidor. Fica ligado que você que tem denúncias de relação de consumo, pode mandar para a gente. Joga para a gente, que o doutor Jaime Bechaya resolve para você que está aí do outro lado. Vamos para o intervalo. Dá para ir para o intervalo com as imagens da delegacia? Não sei se dá, né? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.